Uma aventura viverei, e conhecerei, mas a sua criação, Super Lupa me mostrará, que Deus tem o controle, que Deus tem o controle. Super Lupa! Deus e a Ciência! O que eu vi com o bebê? Por que você está triste? Ai, amigos, oh, hermanitos, estou com saudade do México. Eu gostava tanto de volar pelas praias, tomar um banho de sol, jogar um pútbol com meus primos. Também gostava de comer as tortinhas da minha bocinha vazia. Nossa, Curvo Pepe, parece ser bem divertido. Mas me fala uma coisa, Curvo Pepe, e quando foi a última vez que você visitou o seu país, meu amigo? Ah, hermano, eu nunca mais voltei lá depois que vim para o Brasil. É, o que eu mais sinto volta é a minha família e os meus amigos. É mesmo, eu imagino que essa é a parte mais difícil. Ai, mas você não está sozinho, amigo. Sabia que cada um dos doutores veio de um lugar diferente também? Em sério, Dukan? Sim, cada um veio de um lugar diferente. Mas juntos, o Super Lupa também é uma família. Oralei! Talvez assistir o episódio de hoje te ajude a se sentir um pouco melhor. Então, isso eu vou observar muito atentamente. Ah, que alegria! Finalmente fazer parte do Clubinho! Hã? Ah, vai dizer que não entenderam do que eu estou falando, né? Que mané! Clubinho o quê, cara? Eu, hein? Vocês... O que você está falando? Eu nunca fiz parte, vocês sabem, do Clubinho do Experimento. Ou vai dizer que vocês nunca repararam, que nunca, jamais, em hipótese alguma, eu fui convidado para um experimento de vocês, é? Mas não tem problema, não tem problema, porque hoje eu, Boris Brilhante, Belo de Assis, até troquei meu nome, estou tão emocionado, Boris Belo Brilhante de Assis, agora sim. Hoje eu vou mostrar todo o meu potencial. Sorry! Estão sorrados. Vamos lá, tudo bem, doutor, então assim, a primeira regra aqui é atente-se à quantidade, tá bom? É, tem que ficar... É atente-se à quantidade, doutor. Doutor! Ah... Ops! Mas é piá de prédio mesmo, viu? É. Ah! Doutor, é... Pi... Pi... Piá de prédio, mas o doutor Boris não mora numa casa? Ah, doutor. A doutora Hipotenusa, como boa curitibana, sabe? Ela está usando a figura de linguagem para insultar a minha capacidade. Ah, eu já limpo isso. Doutor Hipotenusa, curitibana? Ah, mas como isso foi acontecer? Doutora, como assim? Ah, piá, para de ser pescoço. Desde quando eu nasci, lógico, né? Piá, agora sou eu. Doutor Boris, o que tem no meu pescoço? Tem alguma coisa aí, doutor, olha aí. Ai, ai, parece que a migrante está com a língua afiada hoje, né? Ai, doutor, doutor, você é um linguista, doutor. É imigrante. Imigrante, doutor. E a doutora Hipotenusa, ela é biologicamente impossível a língua da doutora Hipotenusa ficar afiada, doutor. Ai, piá, você só pode estar de migué hoje. Vamos limpar tudo. Pode deixar que eu limpo, né? Eu que sujei. Muito obrigada. Vamos aos conceitos. Imigração é o nome que damos para quando uma pessoa se muda de um país e vai para outro país. Agora, quando a pessoa se muda entre regiões de um mesmo país, isso é o que nós chamamos de migração. Agora eu entendi. É porque eu nunca migrei, nem migrei para lugar nenhum, né? Eu sempre morei por aqui. Bom, já eu passei minha infância e adolescência inteira no sul. E aí, na época da faculdade, apareceu especialização por aqui e aqui eu fiquei e me tornei uma migrante. É isso mesmo. Olha só, a doutora Hipotenusa saiu aqui de Curitiba, olha só. Aham. Capital do Paraná. Sim. E veio para... Vou mostrar para vocês. São Paulo, que é a capital do estado que leva o mesmo nome, São Paulo. E mesmo sendo próximo, não é? Eu tenho certeza que tem muitas diferenças, não é, doutora? É verdade, doutor. Bom, lá em Curitiba tem muitos parques bem legais, mas também, amigos, faz dias muito, muito frios. Ai, eu passei a minha infância indo aos domingos no Jardim Botânico. Ai, eu já fiz fotos no Parque Tanguá. E também tem um lugar chamado Ópera de Arame, que é tudo feito a estrutura de aço. E eu já assisti muitos concertos por lá. E como eu poderia me esquecer, gente? Tem um passeio de trem muito legal que vai pela Serra do Mar e chega até Morretes. Ai, que empolgante daí! Ai, Curitiba certamente é um destino fantástico para cultura, lazer, sem contar a gastronomia, que é delicioso. Ai, é uma delícia, é uma delícia! Por conta da influência italiana, todo bom curitiano, curitibano gosta de uma massa! Ai, eu até me enrolei porque eu fico assim com água na boca só de pensar nas massas. Ai, também tem muita influência polonesa, ucraniana também. Ah, como eu poderia me esquecer, amigos. Ai, todo bom curitibano também ama um pinhão. Hum, é uma delícia! Já comeram? Ah, já comer sim, doutora, mas aqui, assim, aqui a doutora gosta mesmo de pão na chapa, né? É, meus amigos, olha... É verdade, amigo! Ouvindo tudo isso me fez pensar, não é? Migrar, mesmo que dentro do seu próprio país pode ser algo muito enriquecedor, pode abrir a nossa mente para novas culturas, novos conhecimentos. Olha, vejam só, mesmo o Brasil, o Brasil é tão vasto, tão grande que mesmo que falemos a mesma língua, doutor Helio, você não conhecia muitas das expressões aqui do Sul, não é? Agora, imaginem só, se eu começasse a falar para vocês expressões dos países pelos quais eu já imigrei. Por exemplo... Vai lá! Aqui, ó! Como... Ticonhónio, na Espanha, hã? Ticonhónio... Opa! Colou no dedo! Aqui, ó! To smell a rat, aqui nos Estados Unidos, hã? Hã? Que treta, hã? Treta? É? Que isso? Tá vendo, doutora? Treta, que significa confusão aqui no Paulistês mesmo. Ah! Se vocês não tivessem migrado muito... Agora eu só fiquei com uma dúvida. Hã? Doutor, você foi para os Estados Unidos para cheirar um rato? Hã? Vina, não gosta de Vina? Vina, divina, divina, divina... Vina no cachorro-quente? É cachorro-quente? Vina? Não! Salsicha, lá em Curitiba, a gente chama de Vina. Oi, amigo! A gente estava aqui prosinhando um pouquinho. Vocês nem avisam que chegavam, né? É verdade. Vocês estão escutando a nossa conversa. Ah, seja bem-vindo a este Laboratório Superipafum da TV. Aqui, você sabe, você aprende um pouco de cada coisa química, física, biologia, né, doutora? É, e aplicações práticas da ciência. Eu sou o doutor Helio Polone do Nascimento, mas eu tenho certeza que você sabe quem eu sou. E eu sou a doutora Maria Potenusa de Pitágoras. Sim, vamos ao nosso... Experimento! Oi, doutor Helio. Bom, fazendo essas brincadeiras e falando sobre os sotaques, e você aí de casa? Você é de onde, hein? O que tem de diferente na sua cidade? Jeito de falar, sotaque, manda lá pra gente no arroba NT Kids, que a gente gosta muito de saber de onde vocês são, né, de onde vocês nos assistem. A gente fica muito, muito feliz com as mensagens. Exatamente, doutora. E a experiência de hoje, doutora, é falando um pouco sobre isso, sabia? É mesmo, mas... Porque você teve que mudar da sua terra para vir para outra terra. Então, isso é um pouco difícil, não é, doutora? Você sair de onde você nasceu, pra ir tentar a vida em outro lugar. É, é bem desafiador. Então, com as plantas também, a gente faz isso também, sabia? É mesmo, doutora Helio? A gente tem que fazer isso com algumas plantas que a gente coloca em vasinhos, assim. Então, a experiência de hoje é você vai fazer isso na sua casa, e é muito simples. Você vai precisar de vasos, de plantinhas ou sementes, e terra e água, pra gente jogar água pra plantinha beber, fica toda hidratadinha. É muito simples. Aqui a gente tem vários vasinhos, olha só. Você, na sua casa, com certeza tem. A plantinha tá aqui, bem todinha. Você percebe, doutora, que essa planta aqui, ela já tá muito grande pra esse vasinho? É verdade. E aí ela começa a machucar toda a raiz dela. Provavelmente ela era pequenininha e foi crescendo. Exatamente. Eu coloquei essa semente aqui, neste lugar, e aí ela ficou desse tamanho aqui. Mas quando ela chega desse tamanho aqui, o que que acontece? Se a gente deixar nesse vasinho, a gente começa a prejudicar o crescimento da plantinha. Hum, é verdade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar de vaso a terra. Então, seria uma mudança. Um transplante de vasos. Um transplantinho de vasos. E aí é muito simples. A gente vai pegar aqui a nossa terrinha bonitinha. Vai colocar lá no fundo dessa, desse vaso aqui. Aham. Né? Aí vai colocar aqui, bem bonitinho. E aí, vai colocar um pouco de água logo, logo. E vai cuidar dela bem bonitinha. Quando ela tiver um pouco maior, o que que a gente vai fazer? A gente vai trocar novamente. Mas, mas doutor Helio, a gente não pode prejudicar a planta fazendo isso? Não, por isso que tem que ser com muito cuidado, doutora. Eu vou tirar novamente aqui, pra você aí de casa também perceber o que que eu fiz. É. Você tem que tirar com muito cuidado a terrinha assim, ó. Cava bem. Aí você vai puxar bem lentamente, pra gente tirar com toda a raiz que tem aqui, ó. Ó. Percebe? Ah, entendi. Porque a gente pode matar a planta se a gente puxar e cortar a raiz. Exatamente. Tem que ser com muito carinho, com muito carinho. Aí você vai colocar novamente na terra. Quando ela tiver um pouquinho maior, a gente vai fazer essa planta de novo. Ah, sim. Você gostou? Então, faz um vídeo. Coloca lá no arroba NTT Kids. Manda pra gente a tua experiência aí. Fala qual é a planta que você mais gosta de mexer e plantar. Fala pra gente, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui e você fica aí nos aguardando, tá? Supinipapum! Tchau, amigos! Não sai daí! Super Lupa volta já! Já estamos de volta com o Super Lupa! Olha, amigos. Eu tava vendo aqui essas fotos. Sabe, não é que eu queira voltar. Eu tô muito feliz aqui onde eu tô. Mas, ver tudo isso me faz valorizar ainda mais a minha jornada. Doutor, o Boris tava falando exatamente sobre isso, doutora. Sobre essa decisão, né, de migrar e emigrar, que pode ser bastante complicado também. Imagina, então, pra aquelas pessoas que moram em países em situação de guerra ou de restrição e que precisam, por obrigação, imigrar do dia pra noite. Deve ser muito complicado, né? É, e não é de hoje que essas imigrações e migrações acontecem. Na Bíblia tem muitos relatos disso. Jacó, por exemplo. Jacó teve que imigrar pro Egito por conta da fome. Ele teve que levar sua família pra outro lugar. É, mas teve também os pescadores que deixaram tudo pra trás pra seguir Jesus. Eles, com certeza, tiveram uma incrível experiência de migração, né? É verdade. E não podemos esquecer também de Abraão, né? O pai da fé, que era o exímio viajante, não é? Sim, e ele não sabia pra onde tava indo, né, gente? Eu tive uma ideia. O que vocês acham de nos aprofundarmos mais na história de Abraão? Ah, excelente ideia, doutora. Então, eu já sei, olha. Doutor Hélio, pegue a nossa Bíblia. Eu vou preparar aqui o nosso mapa. Vamos entender melhor a história deste peregrino que foi pra exatamente onde Deus mandou. Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Sabe, amigos, hoje em dia nós mostramos que crescemos pra sociedade quando a gente sai da casa dos nossos pais, né? Mas antigamente era justamente o contrário. As pessoas casavam e continuavam morando junto ou muito próximo com seus parentes. Ou seja, eles moravam juntos e prosperavam juntos. É, na verdade, sair de perto dos pais parecia uma grande tolice, né? Porque naquela época, as riquezas de uma pessoa, elas eram medidas através das terras que as pessoas possuíam, dos animais que elas possuíam. Então, as pessoas nasciam, cresciam e passavam a vida toda num mesmo lugar. Agora, imagine só você deixar tudo pra trás e ir pra bem longe das pessoas que você conhece, começar tudo do zero. Deve ser muito difícil, não é? É. E foi exatamente isso que Abraão fez. Ele seguiu a orientação de Deus e partiu para o desconhecido, sabendo que era a melhor escolha. E sabe o que mais? Isso se parece muito com a gente. É, com a gente, tipo, nós? Ah, sim, 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 sim. Eu acho que eu entendi, doutor. Você está se referindo a nós três e este fantástico laboratório, não é? Exatamente, doutor. Nosso laboratório não é igual aos outros laboratórios. Nós somos cientistas que defendem o nome de Deus. Sim, sim, sim. Ai, a nossa missão é mostrar a maravilhosa digital de Deus através das diferentes faces da ciência. Sejam elas nas artes, línguas, na biologia, química, na matemática e física. É, meus amigos. Olha, eu acho que, assim como Abraão, nós também fomos chamados para este lugar aqui para fazermos a nossa parte. Afinal de contas, foi Deus quem nos capacitou para aprendermos tudo o que sabemos para que pudéssemos, entre outras coisas, engrandecer o seu nome. Exatamente. Deus nos trouxe para este laboratório, nos tornou amigos por um propósito muito especial. É. Superlupa... Deus e a ciência! Ai, amigos! Ah, vocês são demais! Eu amo vocês! Eu também, superlupa bom! Ai, que maravilha! 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 Cadê a caralhinha da sala azul? Cadê? Maravilha da sala azul já! Cadê? Eu vim correndo hoje. Eu vim correndo, eu tô muito ansioso. Você, você aí, você tá ansioso também? É incrível, é incrível! É uma virada que você tá se aproximando ou não. Ou não é a confirmação de uma bela campanha desde o início. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, tudo pode acontecer. Vamos à nossa primeira pergunta. Sem mais delongas. Eu tô muito ansioso. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver, hein? Mão na orelha, mão na orelha, mão atrás, concentração. Atenção. Qual é o significado da palavra migração? Migração. A, mudar de um lugar para o outro voando. B, mudar de um país para o outro ou C, mudar de uma região para a outra e já. Muito bem, laranja. Laranja, foi mais rápido. Qual a resposta certa? A, B ou C? A. A, mudar de um lugar para o outro voando. É isso? É com avião, né? Voando com avião, né? Errou. Ponto, ponto não. Chance para o azul. Sobre a B ou a C, mudar de um país para o outro ou mudar de uma região para a outra? Mudar de uma região para a outra. Fala mais alto aqui. Mudar de uma região para a outra. A letra C, é isso? Será? Deixa eu ver aqui, vem cá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem, 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 doutor Hélio. Vem, vem também. Vem, laranja. Vem ver, vem ver. Vamos ver, todo mundo vem ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Só não pode ficar na frente. Vem cá. Vem pra cá. Se mudar aqui, vocês vão ficar só 10 pontos de distância. Vem cá deles, hein? Vamos lá. Um, dois, três. Ponto! 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 Que sexta-feira! Que sexta-feira, meus senhores. Vamos lá. Mão na orelha, mão para trás. Atenção, pergunta. Próxima pergunta. Qual é o significado de imigração? Imigração. A outra foi migração. Agora é imigração. A, mudar de um lugar para o outro voando. Será que agora é isso? B, mudar de um país para o outro. Será que agora é isso? Ou C, mudar de uma região para a outra. Três, dois, um, já. Chance para o laranja. Pode soltar do botão. Vamos lá. Resposta certa. A, B ou C. Ó, mudar de um lugar para o outro voando. Mudar de um país para o outro. Ou mudar de uma região para o outro. O que é imigração? B. Mudar de um país para o outro. Será? Vamos ver. Vamos lá. Vamos no placar. Vamos no placar também. Vamos lá. Atenção. Está 120 a 130. Vem cá, vem cá. 140. Voltou. 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 Muito bem. Vamos a mais uma. Vamos a mais uma. Atenção. Atenção. Que emocionante, gente. Que emocionante. Ufa. Então vamos lá. Qual desses personagens bíblicos foi conhecido por migrar? Você já sabe o que é imigrar e sabe o que é migrar. Então atenção. Qual desses personagens bíblicos foi conhecido por migrar de sua terra natal? Alternativa A. Abraão. B. Davi. Ou C. Jesus. Em 3, 2, 1. Ó, a mãozinha, a mãozinha. Qual a resposta certa? B. B. Davi. Será? Não é bom de bíblia. Não, não. Chance para o azul. Atenção. Sobrou A. Abraão. Ou C. Jesus. 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 Também não é bom de bíblia. Tem que ir todo mundo pro bom de bíblia. Ninguém acertou. Vamos para a prova de hoje. Atenção. Que é claro. A mãozinha. Ufa. Muito bem. Estamos de volta então com a múmia. Vocês estão preparados ao final de um minuto. Quem fizer a múmia mais divertida, criativa, engraçada, vencerá em 3, 2, 1. Já! Agora sim, um minuto na tela. Vamos lá. O tempo tá rolando, gente. Vamos lá. Quanto mais rápido, mais chance vocês têm. Cuidado, porque às vezes a pressa é inimiga da perfeição. É claro, então cuidado. Cuidado, porque às vezes a gente quer ir rápido e destrói todo aquele trabalho que fez. Muito bem. Os doutores podem ajudar apenas verbalmente se quiserem. Vai no braço. Pode falar, olha, faz isso. Faz aquilo. Só não pode encostar em nada. Estão muito caprichosos, Azul. Ó, é uma múmia. Pode ser uma múmia engraçada. 30 segundos. Pode ter coisa caindo. Não precisa ser tão certinho, não. Vai na cabeça. Não faça igual. Olha pra outra equipe. Se tiver igual, tenta fazer alguma coisa mais criativa. Vai enrolando, vai enrolando. Muito bem. E você em casa, o que você tá achando? Vai observando aí. Quero ver a ideia de vocês. 20 segundos. Vai, vai, vai isso. Por enquanto, as múmias estão praticamente iguais, hein? Eu vou dar empate, hein? Quem vencer essa prova, dobra os pontos todos da semana. Só se o laranja vencer, vai a 280 pontos. Isso, foi mais. 8, 7, ou 240, ou Azul. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo, acabou. Podem soltar o papel, se não soltar, eliminado. Se não soltar, eliminado agora. Vai pra trás na posição que vocês estavam. Muito bem. Pode vir aqui, pode vir aqui, Azul. Aqui atrás, doutor. Aqui atrás, doutor. Vamos lá. Caiu. Caiu, já foi. Ó, todo mundo fica longe. Ninguém pode encostar. Deixa eu vir aqui pra ver. Vamos ver. Atenção. Ixi. Bom, e agora? Eu acho que eu tenho um preferido. Eu tenho um preferido. Vamos ver. Deixa eu ver aqui no estúdio, equipe. Quem gostou mais do... Da múmia Hélio. Grite, eu! Eu! Não, menos a equipe. Deixa eu ver. Eu! E a equipe laranja? Eu! Eu tenho meu veredito. Diretora, quer dar uma opinião? Não. A melhor múmia é a equipe laranja. Parabéns, parabéns, equipe laranja. Muito bem, muito bem. Parabéns. Mas olha, todo mundo. A equipe azul ficou bom também. E conforme nós falamos. Tchau, doutora. Conforme nós falamos, todos, todos ganham agora este kit incrível da CPB. Parabéns. Vem cá, vamos dar tchau para o pessoal que tem em casa. Mostre o kit de vocês. Ali, ali, ali. Ali, tchau. Eu lembrava que Abraão também tinha saído de sua terra e agora eu saí do México e vim para o Brasil. Verdade, amigo. Deus pediu para Abraão sair de sua terra porque tinha uma promessa para ele. Deus prometeu que a família dele seria uma grande multidão. Uau! Acho que a casa dele devia ser bem grande para caber todo mundo. Se eu estou aqui pensando, irmão, eu também me sinto muito feliz aqui, cheio de amigos e ensinando coisas maravilhosas para as crianças. Nossa, que bonito isso, Corvo Pepe. Tenho certeza que as crianças também gostam de você e aprendem muito com você. É isso aí, guri! É, Deus que mora, irmão. Guri! É isso aí, guri! Aliás, guri, gostei dessa palavra. Eu estou treinando para quando a doutora Hipotenusa me convidar para ir para a casa dela. Mas eu não sei o que é guri, irmão. Mas guri é uma frase do sul, é criança.